Pra te esquecer Ainda tenho tanto a fazer Desaparecer e penar Tempo pra fazer, dispensar Pra te esquecer Não chorar, não rir, não ceder Não sonhar, não obedecer Quando o coração reclamar Só resta aqui Tudo que não é pra sentir E a saudade vai se cumprir Esperando a sorte chegar Tudo que me resta é ver o tempo quase escapar Por um fio E de onde você partiu eu vou começar Pra te esquecer Vou cantar Vou cantar Sem ser pra você Vou compor Sem te oferecer Deixar só a vida escutar Só resta aqui Tudo que nem é pra sentir E a saudade vai se cumprir Esperando a sorte Esperando a sorte chegar Decorar Decorar Antes de aprender Renascer depois Que passar E a saudade vai se cumprir Onde você vai se cumprir E a saudade vai se cumprir Depois chega Obrigado.